Música Digo, tu me la cuentas, y ahora acabas la quiero, que trabajito me cuesta, pañera de mi caneta, que trabajito me cuesta. Música 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 Ya pasé por Santiago, pero doblaron la campana, doblaron la campana, que tu cara iba pensando, que en ti pensaba a guitarra. Música Música Por allá arribita viene Música Eu tenho um saco, eu tenho um saco Não te guarda, não é bom, não é bom Não te guarda, não é bom Ei, ei, ei Tomem uma mita e pularia de água e vamos escutá-lo, vamos escutá-lo Um, três, quatro paletas de iguã de esta, vamos lá Ei, ei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música 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 Música